Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2011 para o primeiro semestre da Universidade Federal do Tocantins. Eu vou fazer agora a questão número 17. A questão diz assim. Uma pedra partindo do repouso cai verticalmente do alto de um prédio cuja altura é H. Tá? Se ela gasta um segundo para percorrer a última metade do percurso, qual é o valor em metros que melhor representa a altura do prédio? Desconsidere o atrito com ar e considere o módulo da aceleração da gravidade igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Bom, é um probleminha de queda livre, né, cara? Então, eu vou usar a queda livre. O que vai me caracterizar uma queda livre? Ele falou uma pedra partindo do repouso, ela foi abandonada. Se ela foi abandonada, a sua velocidade inicial é zero. Beleza? Então, eu posso dizer que, já que é um movimento onde o corpo está sofrendo a aceleração da gravidade, a gente diz que é um movimento uniformemente variado. E eu vou usar a função horária dos espaços para o movimento uniformemente variado, que é o S igual a S₀ mais V₀T mais 1 meio de AT², o famoso sorvetão. O meu S₀ eu chamo de zero, o V₀ é zero porque ela foi abandonada. Então, S é igual a 1 meio de AT². Então, eu tenho aqui a função horária dos espaços para a queda livre do corpo. Beleza? Então, o que a gente pode escrever? Que o total da altura, vamos botar assim, eu vou botar aqui, como o tempo total de queda, ele pode ser escrito da seguinte maneira. Vamos pensar assim, H, que é a altura inteira do prédio, é igual a 1 meio vezes AT². Então, isso aqui é a minha função para o tempo total. No lugar do A, eu vou deixar o G de uma vez para você ver que aqui é a aceleração da gravidade. Beleza? Agora, pensa comigo o seguinte. Na metade da queda, o que significa isso? Quando a altura foi a metade, o corpo gastou um tempo igual ao tempo total menos um segundo. porque foi o que ele levou para chegar à altura, para ele chegar ao solo. O próprio problema falou que ele gasta um segundo para percorrer a última metade do percurso. Então, eu posso dizer que vai ficar assim, H sobre 2 é igual a 1 meio de G, T menos 1 ao quadrado. Então, a gente pode fazer isso aqui e fazer essa simplificação, aonde eu sei que o H vai ser G que multiplica T menos 1 ao quadrado. Beleza? Beleza? Bom, agora, note o seguinte. O prédio tem a mesma altura para as duas situações. Então, eu posso dizer que esse H vai ser igual a esse H. Então, H não é igual a H? O bola é assim. Então, vai ficar assim. 1 meio de G, T ao quadrado vai ser igual a G que multiplica T menos 1 ao quadrado. Então, 1 meio de G, T ao quadrado vai ser igual a G que multiplica. Cara, olha isso aqui. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Jogando o G, a gente pode fazer a simplificação. E aí, organizando isso aqui, eu posso dizer que vai ficar assim. T ao quadrado menos T ao quadrado sobre 2, porque 1 meio de T ao quadrado é T ao quadrado sobre 2, menos 2T mais 1 igual a zero. Resolvendo T menos T sobre 2, eu sei que isso aqui vai ficar assim. T ao quadrado sobre 2, menos 2T mais 1 igual a zero. Cara, eu vou ter que resolver isso aqui usando o Bhaskara. Então, vamos lá. O Δ não é igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, o meu Δ vai ser B ao quadrado. Então, menos 2 ao quadrado menos 4 que multiplica 1 meio que multiplica 1. Então, o meu Δ vai ser igual a 4 menos 2. Eu vou ter um Δ igual a 2. Então, agora, eu vou fazer o quê? Ah, bola! Você vai fazer assim, ó. X é igual a menos B mais ou menos raiz de Δ sobre 2A. Então, o X vai ser igual a menos B. O B é menos 2, então vai ficar 2. Mais ou menos raiz de Δ. O Δ vale 2. Então, eu posso dizer que o meu X é 2 mais ou menos raiz de 2. 2 vezes 1 meio vai dar 1. Então, eu achei quanto que vale o meu X, certo? Agora, o X é o nosso tempo, né? Só que eu não vou usar a parte negativa. Eu só vou usar a parte positiva, onde 2 mais raiz de 2. Até porque, note o seguinte, quando eu extrair raiz de 2 aqui, raiz de 2 é 1.4 menos 2, vai dar zero vírgula alguma coisa. Então, ele é menor que o 1, né? Que ele demorou na segunda parte. Então, eu vou desprezar a parte negativa. Eu vou ficar só com a parte positiva, tá? Bom, vou pegar o valor do X agora, que esse X é o tempo, né? E vou substituir na minha primeira equação. A primeira equação não é 1 meio de GP ao quadrado? Então, eu vou botar assim, ó, H é igual a 1 meio que multiplica 9,82 mais raiz de 2 ao quadrado. Beleza? Então, eu sei que o H vai ser 9,8 dividido por 2, vai dar 4,9. Vezes raiz de 2 mais 2, vai dar 3,4. 3,4 ao quadrado vai dar 11,63. Então, se eu pegar o 4,9 e multiplicar por 11,63, isso vai me dar 56,98 metros. Essa é a altura do prédio. Então, a resposta é a letra D, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.